Era uma vez, em uma pequena aldeia, um escultor de rochas chamado Max. Max entendia cada tipo de rocha que encontrava. Qual era adequado para esculpir, qual era adequado para construir. No entanto, Max era uma pessoa ambiciosa. Ele nunca se sentiu bem com o que conseguiu como escultor. Ele sempre teve inveja de qualquer um que fosse mais rico e mais poderoso. Eu gostaria de ser como eles. Sim, eu vou ser rico e ser muito poderoso. Não quero ser apenas um pobre escultor. Um dia, quando Max foi para a floresta, como de costume, encontrou uma pedra ideal para esculpir. Quando ele estava esculpindo, de repente, uma luz milagrosa brilhou dentro da grande rocha. Uma fada cintilante apareceu e sorriu para Max. Quem é você? Olá, Max. Eu sou Aria, a deusa desta rocha. Você sabe o meu nome? Uma deusa? Você é uma deusa? Inacreditável! Então, nosso escultor não acredita no que vê? Veja isso. Aria lançou um feitiço incrível. A rocha que Max estava esculpindo voltou à sua forma original. Então, você acredita agora, Max? Oh, meu Deus! Minha rocha! Meu dia inteiro de trabalho! Sinto muito, mas essa coisa é a minha casa. Por favor, não a destrua. Por outro lado, vou conceder-lhe desejos em troca. Sério? Qualquer coisa? Sim, qualquer coisa. Ok. No entanto, eu não tenho nenhum desejo em mente. Eu preciso passar mais tempo pensando nisso, tudo bem? Sem problemas. Vou ficar no seu bolso para que eu possa ouvir seus desejos. Incrível! Um dia inteiro de trabalho pode ser transformado em qualquer desejo. Vamos ver. O que eu vou querer? Na estrada, Max passou pela casa de um rico mercador. Ele viu que o mercador estava gritando com seus servos. O ouro brilhante e as joias de luxo do comerciante deixaram Max com ciúmes. Que mercador poderoso e rico! Eu queria ser como ele. Eu não quero mais ser um pobre escultor. Ouvi seu primeiro desejo. Você se tornará um rico mercador. Max abriu os olhos olhando ao redor alegremente. Agora ele era um mercador muito rico. Max imitou aquele que viu gritando com seus servos. Fez com que eles ficassem com medo e obedecessem sua ordem imediatamente. Muito bem. Agora eu sou muito poderoso. Isso é incrível. Max sentiu-se feliz. Ele começou a aproveitar a vida de um homem rico com dinheiro em tantos lugares que ele nunca se preocuparia. Até um dia ensolarado em que Max se sentiu perturbado pela luz do sol em seu rosto. Ele viu que o sol estava olhando orgulhosamente para ele. O sol é tão poderoso. Somente o sol pode ser melhor que eu. Ah, eu quero ser o deus do sol! Ouvi seu desejo. Você se tornará o deus do sol agora. Max abriu os olhos. Ele descobriu que havia se tornado o deus do sol. Ele guiou o sol pelo céu, brilhando orgulhosamente em todos os lugares. A luz do sol fez com que cada comerciante rico apertasse os olhos. Seu sol queimou os campos, secou as plantas e fez os camponeses olharem miseravelmente para o céu e implorar. De fato, Max tinha uma posição incrível. Não muito tempo depois, as nuvens vieram e cobriram a luz do sol. Minha luz do sol não pode passar por essas nuvens. Isso significa que eles são mais poderosos do que eu. De jeito nenhum. Desejo ser o deus das nuvens. Ouvi seu desejo. Você se tornará o deus das nuvens agora. Excelente! Agora eu sou o deus das nuvens. Max sentiu-se satisfeito. Ele flutuou no céu, controlou as enormes nuvens para cobrir a luz do sol tão facilmente. Ele fez chuva forte, causando inundação em todos os lugares. Enquanto as pessoas se preocupavam com isso, Max se sentia muito bem com seu poder. Eu sou muito poderoso agora. Ei, vento! O que você está fazendo? Vamos, pare! Então o vento é mais forte do que as nuvens. Veja só o que ele pode fazer com elas. Eu quero ser o deus dos ventos. Você quer ser o deus do vento? Como quiser. Ótimo! Obrigado, Arya. Sendo o deus do vento, Max se sentiu energizado com o novo poder. Ele soprou todas as nuvens enormes do céu. Ele voou para a selva e tentou soprar as árvores, galhos e folhas. E riu vendo tudo bagunçado. E não apenas isso. Max destruiu casas e empurrou todos para a miséria. Isso é uma loucura. Todo mundo tem medo do meu poder. Uma pedra! Como você ousa! Por que você não pode me obedecer como aquelas árvores? Max tentou soprar forte, mas nada aconteceu com a pedra. Droga! Essa é muito difícil. Nenhum vento pode fazer nada com isso. Arya, eu preciso me tornar um deus das pedras. Como você. Nenhum vento pode me derrubar. Isso é tão fácil. Você será um forte deus da pedra. E em um flash, Max e Arya desapareceram. Max se sentiu feliz e se transformou em uma grande pedra. Max abriu seus olhos olhando feliz ao redor. Max parecia realmente satisfeito. Como nem o vento, nem a chuva, nem a luz do sol poderiam fazer nada com ele. Agora sim. Essa é a melhor posição. Não preciso mais me preocupar com nada. Max ficou surpreso ao ver dois amigos dele. Dois escultores. Essa pedra parece muito boa. É o que estamos procurando. Isso aí. Vamos logo ao trabalho de uma vez. Os dois se concentraram em esculpir a grande pedra. Não, não façam isso. Vocês estão me machucando. Parem, por favor, parem. Sou eu, Max. Mas nada funcionou. Eles não podiam ouvir o que Max dizia. Outro cubo foi esculpido e caiu. Uma pedra grande pode resistir a tudo. Menos as mãos daqueles escultores. Eu não me sentia bem comigo mesmo no passado. Agora eu sei que nada é melhor do que o meu antigo emprego. Eu não quero ser ninguém além de mim. Eu gostaria que tudo voltasse a ser como antes. Isso é incrível. Tudo era apenas um sonho. Eu voltei. Eu estou de volta. Depois de experimentar todas essas coisas, Max entendeu que tudo tem seu próprio papel e fraqueza. Muito obrigado, Arya. Graças aos pedidos, eu aprendi minhas próprias lições. Eu vou fazer uma boa jogada com meu próprio trabalho. Adeus. Max aprendeu a se contentar consigo mesmo. Ele não sentia mais a necessidade de ser outra coisa. Sentia-se feliz com a vida de escultor de rochas. Max se tornou trabalhador e então se tornou rico, amado e respeitado pelas pessoas. Então, em vez de ficar com ciúmes dos outros, seja você mesmo. Você precisa descobrir sua própria força. Talvez você seja o melhor, da maneira que você não descobriu. Tchau, 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 tchau.